A queima de arquivos digital. Se ainda acha, pare de achar que o Brasil é um país normal. Não é, nunca foi, de tempos para cá, normalizou o anormal. Fosse e não estaríamos metido nesta loucura de ter, em pleno século XXI, um governo que é um mix do pior do denismo dos anos 50 com o autoritarismo dos 60, 70. Sérgio Moro estaria afastado do governo, nem teria ido para lá, aliás, e os processos da Lava Jato estariam sendo objeto de auditoria e saneamento pelos tribunais superiores. Por certo, fôssemos um país normal, não haveria na imprensa colunistas importantes louvando o que chamaram de dribles do ministro aos senadores ontem, mas condenando o fato de não terem sido dadas respostas objetivas sobre os supostos diálogos, alegando que não se lembra, ao mesmo tempo que concentra toda a questão no tal grupo organizado de haters. Se há grupo organizado de haters, isto é assunto da Polícia Federal que Moro chefia e dos procuradores que repetem seu discurso. E que, ao contrário de preservarem as contas que, supostamente, haviam sido arqueadas, apagam o aplicativo de mensagens, desavisados de que, com isso, estariam destruindo a prova do crime de que dizem estarem sendo vítimas. É como alguém dizer que está sendo chantageado e que destrói a carta pela qual estaria sendo feita a chantagem. Mas fizeram e não foi por ingenuidade, mas por medo do que estava gravado ali. Não é preciso ter provas de que as mensagens foram adulteradas, ainda mais quando provariam que não. E, como estamos no país anormal, sua atitude anormal é tratada como se fosse algo normal. Ninguém lhes pede explicações por terem feito o inexplicável.